Vamos direto para Campo Grande com o Geliel, ele que traz aí os destaques lá da capital. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Israel. Como é que tá hoje? Bom, hoje foi deflagrada terça-feira, dia 15, a Operação Florida Heat da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal, onde o objetivo é desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de armas dos Estados Unidos para o Brasil. Somente hoje são mais de 50 policiais federais, membros do GAECO, do MPF e agentes americanos que cumprem 7 anos de prisão preventiva e 5 mandatos de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal do Rio de Janeiro, na capital do Rio, e também cumprem mandatos aqui em Campo Grande e em Miami, nos Estados Unidos, com o apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna. Segundo a Polícia Federal, as investigações, que já duram cerca de dois anos, desvendaram a existência de um grupo responsável pela aquisição de armas de fogo, peças, acessórios e até munições dos Estados Unidos e, posteriormente, para um envio ao Brasil. Ainda de acordo com o Federal, esse tráfico era feito através de rotas marítimas, de contêineres e vias aéreas por encomenda postal pelos estados do Amazonas, São Paulo e Santa Catarina. O estino final era uma residência em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E olha só que curioso, os bandidos utilizavam, inclusive, o auxílio de impressoras 3D para a montagem dos armamentos. O primeiro, para a compra desse armamento, era enviado do Brasil para os Estados Unidos através de uns doleiros. Foram identificados, inclusive, um brasileiro, dono de rascarias em Boston, que recebia parte desse dinheiro e repassava para os alvos residentes dos Estados Unidos. Além dessas medidas judiciais já citadas, foi decretado sequestro de bens avaliados em cerca de 10 milhões de reais. O nome da operação em Florida Heat faz referência ao estado americano de onde as armas eram enviadas ao Brasil pelo grupo criminoso Israel.